Vamos lá analisar alternativa por alternativa. Letra A. Chegou a mulher com a qual me comuniquei ontem. Vamos lá. O verbo está iniciando a oração, sim ou não? Não. É uma ordem? Verbo no imperativo? Também não. O verbo está no futuro? Também não. Sendo assim, é próclise, ok? É próclise. Me comuniquei. Está correta a construção. O pronome relativo qual? É outra palavrinha atrativa, tá? É outro fator de próclise. Já aprendemos dois. O já, na questão número 1, letra B, que é um advérbio, né? O todos, na letra D, da número 1, pronome indefinido. Agora, o pronome relativo, ok? Outra palavrinha que se chama fator de próclise. Palavrinha que puxa o pronome oblíquo para perto dela, tá? Então, a A está correta. Com a qual me comuniquei. B, quem atrapalhou-me naquela jogada? Quem atrapalhou-me? Ele colocou o pronome após o verbo. Ênclise, portanto, né? Será que ele acertou essa ênclise? Vamos ver. O verbo está iniciando a oração? Não. Está no imperativo? É uma ordem? Não. Então, não pode ser ênclise. Próclise é quem me atrapalhou. Quem me atrapalhou. Próclise. O quem é um pronome chamado interrogativo e é outro fator de próclise, tá? Já aprendemos que o adverbo é fator de próclise, o pronome indefinido é fator de próclise, o pronome relativo é fator de próclise e agora o pronome interrogativo é o quarto fator de próclise que estamos vendo aqui nessa nossa playlist. Então, quem me atrapalhou, correto? Como ele pediu o erro de colocação pronominal, já sabemos que o gabarito é a letra B de bola, tá? De qualquer forma, vamos analisar a letra C e a letra D. E aí